Mais um curso do Via Rápido Emprego está programado para Cubatão. Desta vez é o curso de pintura predial, para maiores de 16 anos, alfabetizados e que residam no estado de São Paulo. As aulas devem começar na primeira quinzena de agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira no posto do atendimento ao trabalhador, o PAT, totalizando uma carga horária de 100 horas aula. As inscrições podem ser feitas do próprio PAT, que fica na rua Doutor Fernando Costa, número 1096, das 8 às 17 horas, ou pelo site www.viarapida.esp.gov.br. No ato da inscrição, os interessados devem portar o RG, CPF e comprovante de residência.